Aí, muitas pessoas acham que chamar o grau é coisa de vagabundo, coisa de louco Mas eu tô aqui pra levantar a bandeira, chamar o grau agora é arte O menor abandonou a lojinha, percebeu que o mundo era cruel Pegou todo o dinheiro que tinha, comprou a batia, foi pro rodou anel E no rodou anel os caras chegam, profissão agora é chamar o grau E pros bico que antes criticava, agora é o primeiro a pagar o pau Acelera o motão, dá um pro chão, candela tá no ar, nós só tá mal A menina de nós tem e nós matra, pra quem pensa que nós ia ser ladrão Acelera o motão, dá um pro chão, candela tá no ar, nós só tá mal A menina de nós tem e nós matra, pra quem pensa que nós ia ser ladrão A menina de nós tem e nós mata, a menina de nós tem e nós mata Chamar o grau é arte, hoje é mulher e sempre Os menor abandonou a logia, percebeu que o mundo era cruel Pega todo o dinheiro que tinha, comprou a batia, foi pro Rodoanel E no Rodoanel os caras chegam, profissão agora chama no grau E pros bico que antes criticava, agora é o primeiro a pagar o pau Acelera o motor, dá um puxão, candela tá no ar, nós só trocou A menina de nós tem e nós mostra pra quem pensa que nós ia ser ladrão Acelera o motor, dá um puxão, candela tá no ar, nós só trocou A menina de nós tem e nós mostra pra quem pensa que nós ia ser ladrão A menina de nós tem e nós mostra pra quem pensa que nós ia ser ladrão A menina de nós tem e nós mostra pra quem pensa que nós ia ser ladrão Acelera o motor, dá um puxão, candela tá no ar, nós só trocou A menina de nós tem e nós mostra pra quem pensa que nós ia ser ladrão A habilidade nós tem e nós mata Pra que pensar que nós ia ser ladrão A habilidade nós tem e nós mata Pra que pensar que nós ia ser ladrão A habilidade nós tem e nós mata DJ Alex da VS Pode anotar a placa